Nossa! Nossa! Essa agachada aí, meu mano! Fica piscando lanterna em cima, Lívia. Não, fica piscando lanterna. Ah, você não tem lanterna não? Não tem lanterna. Tinha que se alguém tancasse, eu saia. Ela vai ficar parada? É sete, é sete, é sete. Fala, Nurse. Caralho, essa tá erradando, irmão? Vai pra outra porta, ela vai travessa. Caralho, no último segundo. Maldito, cara. O bom é que se salvar a Insta, ela não vai conseguir travar na porta. Eu tô aqui, Gusto, eu tô aqui. Tá, ela consegue me travar ainda. Travar nada. É. Ah, foi. Não pega mais. É, acho que não pega mais não. Tem que esperar os dois voltarem sem o conf. Ah, vai vim com um, ela é louca. Ah, beleza. Vai. 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 Ah, tem mais um gancho, velho. 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 Ah, tem mais um gancho. Ah, tem mais um gancho, velho. Ah, tem mais um gancho, velho. Ah, tem mais um gancho, velho. Ah, tem mais um gancho. 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 Assim eu espero Não deu pra cegar? Eu queria fazer minha missão nessa parte cheia Vai pegar pra cá, Trixie Pra cá, mano Pra mim, pra mim Pra mim, pra mim Ai 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 Não 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 Que isso Não 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 Ah, Lívia Troll, tão mó hit, velho Ah, Trixie Troll, mano, me deixou salvar Olha a velocidade que ele taca a faca, mano A resposta é sim Chucky, toma A A A A A A A A A Ele ligou o poder no basement? Ele pegou a 9 aqui. Ele pegou a 10 aqui.